Se tem uma coisa que muita gente percebeu durante trabalho remoto, com reuniões o tempo todo, ou mesmo pra quem tá cursando alguma aula nesse formato virtual, é o problema chamado alcance da rede Wi-Fi. A sensação era de ter conexão em toda casa e que andar pelos cômodos enquanto você fala com outras pessoas não seria um problema, mas é. Colocar repetidores em alguns lugares estratégicos resolve esse dilema, mas a troca entre pontos de conexão derruba qualquer chamada de vídeo ou mesmo de voz. Isso não acontece com o roteador Huawei Wi-Fi Mesh, mas pega um copo d'água e fica confortável por aí que eu já te explico como isso acontece. A principal vantagem do Huawei Wi-Fi Mesh fica visível no mesmo momento que você pensa nele, pois fica clara a capacidade de criar uma rede Mesh em casa. Basta dois roteadores pra esse cenário já ser possível. Existem dois pontos principais nesse momento. O primeiro é que você não precisa saber se o seu dispositivo é compatível com 2,4 ou 5 GHz. O roteador decide a melhor das duas pra você, já que um só nome de rede é exibido. É mais fácil assim, né? O segundo ponto é a experiência fluida dentro de toda a casa. Quando você usa um repetidor pra um modem mais distante, uma segunda rede é criada e qualquer aparelho precisa ser desconectado da mais distante pra entrar na mais próxima. Se você tá em uma ligação de voz ou chamada de vídeo, vai parar de conversar até que o outro ponto de rede esteja conectado. Isso não é só de vez em quando, tá? Isso acontece sempre. E uma rede Mesh? Não. A troca é feita sem queda, sem sair de um pra entrar no outro. Sabe quando um carro com câmbio automático troca a marcha e você mal sente a diminuição na velocidade? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Nesse cenário de reunião em vídeo, você pode andar pela casa e ninguém vai perder você de vista. Outro ponto importante é focado em aparelhos com suporte a Wi-Fi de 5 GHz, já que o Huawei Wi-Fi Mesh cria um segundo rádio nessa frequência pra aumentar ainda mais a qualidade da conexão em muitos momentos. Todas as torres contam com 6 amplificadores de sinal pra entregar Wi-Fi ainda mais longe que um roteador Mesh tradicional. Com todos os recursos sendo configurados diretamente de um celular pelo aplicativo Huawei AI Life no Android ou mesmo no iPhone. Não precisa digitar o IP no navegador com o computador plugado no cabo pra configurar qualquer coisa. O Huawei Wi-Fi Mesh tem mais recursos, como o NFC pra conexão mais rápida com o Android da visita, ou então um processador quad-core que trabalha bastante pra você e segura um número bastante alto de dispositivos ao mesmo tempo. Além de conseguir baixa latência pro gamer não perder nenhuma partida. Pra saber mais, acesse o link que tá na descrição aqui embaixo. A gente se vê na próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho